UltraProbe 100 O UltraProbe 100 é um detetor de fugas por ultrazons, económico e simples de usar. Encontre facilmente fugas de ar com brimido ou gás. Pressione o gatilho para começar a ouvir e use o seletor de sensibilidade quando procura por fugas. Identifique o ponto exato da fuga usando a sonda de borracha. Com o módulo de contato, também pode usar o UltraProbe 100 para inspecionar purgadores de vapor e válvulas. Observe a intensidade do som no gráfico de barras. Uma ferramenta prática para as suas necessidades de detecção de fugas e identificação de problemas mecânicos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL